Vem! Vem! Fez o que fez para o nosso amor morrer Eu te avisei, mas você Não quis saber Tô cansando Agora eu já decidi o que fazer Pra que ficar desse jeito com você Tô curando Tô curando Você pediu pra eu parar com a mulherada Respeitei Agora diz que o problema é a barra do cara Já que eu perdi Perdeu o nosso amor Perdeu, acabou Perdeu, vai ter que pagar Vai ter que pagar Perdeu, terminou Perdeu, vacilou Senhoras e senhores, apresento a vocês O Eider Perdeu o nosso amor Perdeu o nosso calor Perdeu a nossa linda paz Perdeu o nosso vigor Perdeu o encanto Perdeu nossa verdade Perdeu o seu tempo Perdeu a felicidade Perdeu sua razão Perdeu sua paixão Perdeu a chave e o segredo do meu coração Perdeu a chance Fica aí, assiste Que nós estamos ao vivo na sua linda Perdeu a chave e o segredo do meu coração Já que eu sei, perdeu o nosso amor Perdeu, acabou, perdeu, vai ter que pagar Perdeu, acabou, perdeu, vacilou Perdeu, pode até chorar Perdeu o nosso amor, perdeu, acabou, perdeu, vai ter que pagar Perdeu, terminou, perdeu, vacilou Perdeu, pode até chorar Perdeu